E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como excluir o histórico do AliExpress. Então, vou mostrar como você consegue excluir o seu histórico de buscas, que é tudo que você buscou lá dentro do aplicativo, e o histórico de produtos que você visualizou, tá? Então, são dois históricos diferentes para a gente limpar aqui dentro do aplicativo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Abriu aí o AliExpress no seu celular, a gente vai limpar primeiro o histórico de pesquisa, tá? Que é o das suas buscas. Então, para a gente excluir esse histórico, você vai tocar aqui na própria busca, ó. E aí, ele descreve aqui o que você procurou, né? Dentro do aplicativo. Aqui em cima, ele mesmo explica ali, ó, histórico de pesquisas. E na lateral, a gente tem um íconezinho de lixeira, pequenininho, tá? Aí, a gente toca em cima desse histórico, e ele já pergunta, Ah, pagar? Tem certeza que deseja limpar todo o seu histórico de busca e produtos vistos recentemente? Aí, você põe sim ou não, caso você deseje fazer essa exclusão aqui do histórico, tá? E a outra opção para a gente fazer essa limpeza aqui também, é entrando aqui, ó, pela sua conta. Então, toca ali no Minha Conta, ó. Agora, aqui em cima, você vai tocar nesse ícone de engrenagem, que é para a gente entrar nas configurações do aplicativo. E agora, você vem aqui, ó, na categoria Visualizados, ó. São visualizados, ó. E tá aqui, ó. Ao desativar essa função, seu histórico de produtos visualizados será excluído, e os produtos recentemente vistos estarão indisponíveis. Então, você vai marcar essa chavinha aqui para desabilitar essa função, tá? Então, é isso. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!